Gente, olha essas pecinhas maravilhosas aqui. Estou na segunda loja aqui da Thalita. Olha que bacana esse vestido, maravilhoso. Muito bacana, gente. Tem essa outra cor também, ó, que eu achei lindo. Maravilhoso. Muito bacana. Olha esse detalhe. Tem essa outra opção de cor também, ó. Tem muita variedade, várias opções de cores, ó. Peças lindas aqui na loja. Tem esse outro modelo também. Achei lindo. Olha esse cinto, esses detalhezinhos na manga. Ó, tem essa opção aqui, esse vestido preto, nada básico, né? Aquele vestido maravilhoso. Tem também essa opção aqui de calça, gente. Olha que linda. Várias opções. Por aqui você encontra várias opções com precinho bem acessível na troca de coleção que está tendo aqui na loja. As peças estão com preço muito bacana. Olha, muita variedade. Muitas opções. Peças lindas, sofisticadas. Estão na troca de coleção. Estão com preço bem acessível. A partir de R$29,99. R$49,99. Tem muita variedade por aqui. Olha esse corredor. Olha essas opções, gente. Muita variedade. Muitas opções que você encontra aqui na loja. Tem esses modelinhos aqui de shorts. Que eu estou babando nele. São maravilhosos. São perfeitos, gente. Olha o precinho. Muito lindo, né? Maravilhoso. Eu amei. Acho que eu vou levar um de cada. Olha que lindo. Muito bacana. E essa outra cor também. Olha. Que legal. Muita variedade. Por aqui, gente. Tem muitas opções. Tem também esses modelos de vestidos. Longos. Maravilhosos. Olha que bacana. Tem também macacões. Olha essas opções aqui. Que lindos. Estou encantada com as pecinhas aqui da loja. São pecinhas lindas. Olha, gente. Divina esse macacão. Maravilhoso. Olha. Muito bacana. Tem várias opções de cores aqui. Esses modelos. Olha esse vermelho. Muito bacana, né? Pecinhas bem perfeitas, gente. Tem opções de casacos também. Ó, casaquinhos. R$ 49,99 de R$ 3,49,99. Dá pra acreditar? Precinho incrível, né? Bem acessível. Tem opções também de saias blisadas. A cara do verão. Olha. Muito bacana essas opções aqui. Adorei. Essas vindas. Não para, tá? É muita opção. Gente. Olha esse modelinho. Que lindo. Olha que lindo. Maravilhoso. Pecinhas lindas. Com preço bem acessível. Aí. Na troca de coleção, né? Que tá tendo aqui na loja. Tem muita variedade. Pecinhas aí que custavam R$ 300, R$ 400. Estão por R$ 29,99. R$ 49,99. Tem muita variedade. Várias opções. Tem esse modelo aqui de pecinhas de inverno, gente. Olha que lindo. Ó. Diversos modelos, né? Muita variedade. Estão. Preço muito acessível. Aqui tem coletinho também, ó. Muito bacana. Olha que legal. Precinho bem acessível, né? R$ 49,99. Olha que bacana. Muita variedade. Peças lindas. Peças sofisticadas que estão aí na troca de coleção. Estão com um preciinho incrível. Como essa linda blusinha aqui. De couro ecológico. E várias opções de cores. Olha essa daqui que linda também. Maravilhosa. Olha esse outro modelo. Olha que bacana, né? Muito legal, gente. Muita variedade. Tem essa saia longa também, olha. Maravilhosa, gente. Estou encantada com as pecinhas aqui da loja. São peças lindas. Muito bacana. Tem muita variedade. Várias opções. Por aqui você encontra muitas opções, gente. Pecinhas lindas. Maravilhosas. Olha, muita variedade aqui. Os precinhos estão incríveis. Gente, um close para esse vestido. Maravilhoso. Olha que lindo. Tem muitas opções de vestidos longos por aqui também. Pecinhas lindas. Pecinhas lindas que estavam por R$400,00. Agora estão por R$99,99. Dá para acreditar, gente. Pecinhas maravilhosas. Tem essa opção aqui também, gente. Olha que clássico. Maravilhoso. Eu amo pecinhas assim, gente. Maravilhosas. Tem várias opções de cores. Olha que bacana. Muito legal. Uma variedade bem bacana. Tem também essas opções de blazer, gente. Olha. Muita variedade aqui. Maravilhosas. Olha que lindas. Muito bacana, gente. As pecinhas aqui são um charme à parte. Tem muita variedade. Tem também essa outra arara aqui, recheadinha de opções. Bem sofisticadas. As pecinhas lindas. Olha que bacana esse blazer, gente. Muito legal, né? E o precinho bem acessível. Precinho incrível. Olha que bacana. Shortinho lindo. Muito legal, né? Muita variedade. Várias opções. Pecinhas de inverno também, né? Aí na promoção. Tem muita variedade. Venham conferir.